Pera, 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 antes de você curtir esse corte aqui no youtube.com.br Já deixa o teu like, ativa o sininho e te inscreve aqui no canal E vamos curtir esse corte porque tá muito bacana É, da Sete foi uma decisão difícil Porque como eu falei com ele, eu gosto da Dez Mas eles me falaram que seria bom usar a Sete E eu falei, vou falar com o Renato Então, fomos aí, falei com ele E ele sempre dando, essas são as coisas que ele fala Vai entrar com uma cadeira aqui pesada já, pra história Mas eu fiquei dando risada com ele Mas é de bom, eu gosto dos desafios Eu vim pra cá pra isso Pra ajudar muito o time Também aprender muito deles, do Renato Dos meus companheiros, de todo mundo Porque eu ainda tô pra cada dia aprender um pouco mais E eu acho que vai ser lindo Vou tratar de representar da melhor maneira E deixar bem no alto Bom dia, doido Curizada, isso aqui que tu acabou de assistir É um pedacinho do que tem aqui na Rádio Grenal Nessa aba chamada Cortes Aqui dentro do nosso youtube.com.br Te inscreve no canal Porque vai ter muito mais de debate De informação, tudo cortadinho Pra ti que tem preguiça de assistir o tempo inteiro Te inscreve no canal Youtube.com.br Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal Rádio Grenal